Música Diferentes expressões da arte integram a programação do primeiro festival de cultura, ciência e inovação da UFPR. Na noite de terça-feira, a poesia foi a protagonista do recital apresentado pelo coletivo Marianas, grupo criado em 2015, que tem por objetivo estimular e valorizar a produção de literatura feita por mulheres. Nós participamos massivamente de todos os eventos que nos convidam para divulgar o seu trabalho particular e mediamos mensalmente um evento conhecido como Letra de Mulher. Estamos na 22ª edição, ali no Café Babete. Esse evento nós procuramos sempre trazer autoras convidadas para que entrevistemos a autora, para que ela divulgue o seu trabalho. E eu estou vendo que você está segurando um livro, uma coletânea de trabalhos de vocês? Então, nós criamos um selo independente e cada autora tem um livro publicado. Nós já temos 30 autoras, cada uma tem o seu livro. Esse livro aqui saiu, nós resolvemos reunir esses 30 livros, selecionamos dois textos de cada autora e juntamos um livro único para fechar a coleção. Apesar do coletivo Marianas não estar diretamente vinculado à UFPR, A sua participação no festival complementa o objetivo do evento, de trazer a comunidade externa para dentro da universidade, também criando espaços de diálogo, interação e valorização da produção de cultura local. É muito importante a gente reiterar também a autonomia desses coletivos e como é muito importante que a universidade, que por muitas vezes é reconhecida como um espaço engessado, muito academicista, entrar em contato com esses grupos autônomos e principalmente com grupos autônomos de mulheres escritoras. É muito importante a gente então sair, pensando como coletivo independente, autônomo sair de espaços marcados, menores e ocupar espaços cada vez maiores e de preferência na rua, no pátio, enfim, em ambientes abertos, o que é ótimo.